Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe o candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano. Na série de entrevistas do Jornal da Gazeta com os candidatos a prefeito de São Paulo, hoje eu entrevisto Celso Russomano, candidato do PRB. Russomano é deputado federal, está no quinto mandato e foi candidato a prefeitura de São Paulo na eleição de 2012. Muito obrigada por estar conosco, Russomano. Eu lembro que a TV Gazeta, como tradicionalmente faz, vai promover o debate entre os candidatos, nós estamos já marcados para o dia 18 de setembro e às seis e meia da tarde, num domingo. Quer dizer, um horário ótimo para que todos descansados possam acompanhar e ver e entender como os candidatos pensam, se comportam no enfrentamento recíproco. E, Russomano, desde já fica o convite. Já aceitei, já tenho compromisso. Muito obrigada. E eu lembro que esse debate, ele será promovido em parceria com o Jornal, Estádio de São Paulo e Twitter. Bom, Russomano, eu vi, vendo os números que foram divulgados hoje, amplia a sua vantagem sobre os demais candidatos. Isso, eu acho que não é novidade para o Celso Russomano, que já vivenciou uma situação semelhante na eleição passada. De 2012. E houve uma reversão em relação a esses números por algumas circunstâncias. Mas eu tenho certeza, Russomano, que aquela experiência, que a sua vantagem era tão grande e, no final das contas, quem foi eleito foi o Haddad, que também não tinha grande vantagem, que isso trouxe uma lição para o Celso Russomano. O que você aprendeu com aquela experiência de 2012? Bom, eu aprendi a ter mais tempo de televisão e a televisão conta muito para isso. Por quê? Na época dos fatos, eu tinha feito uma proposta de que a tarifa máxima do ônibus era de R$ 3,00 na época. E quem andasse no seu bairro, até para fomentar a economia no bairro e dar mobilidade à cidade, que tem esse movimento todos os dias, para o centro da cidade, para as periferias, centro da cidade, periferia. Então, para que você promovesse a economia local, fazendo com que o comércio se instale nos bairros periféricos, onde você tem, na verdade, bairros dormitórios, para que você fomentasse as empresas se instalando na periferia, eu queria que as pessoas pagassem menos para andar nos seus bairros. Uma dona de casa que sai da periferia e vem para o centro da cidade, paga o mesmo preço na passagem da pessoa que anda no seu próprio bairro. Era essa a minha intenção. E eu disse que a tarifa máxima, na época, era R$ 3,00, seria R$ 3,00. E que a gente podia ter tarifas menores para quem andasse no seu bairro. E o marqueteiro da Haddad saiu dizendo que se alguém andava no bairro, gastava R$ 1,50, se andasse o percurso inteiro, ia gastar R$ 16,00. Bateu nisso, bateu, bateu, dizia que era mentira, mas como ele tinha mais tempo de televisão, a mentira se tornou verdade. Qual foi o destino dessa história? O destino dessa história, vocês acompanharam, todos acompanharam. Trinta dias depois de eleito, ele aumenta a passagem de ônibus e as pessoas quebram a prefeitura e passaram a quebrar a cidade. Porque o que ele prometeu, ele não cumpriu. Agora, Haddad, tempo de televisão. Com as novas regras, todos os candidatos estão tendo muito mais dificuldade nessa eleição do que em eleição passada. Não apenas por uma campanha muito mais enxuta, tempo de televisão, no seu caso, a sua aliança, também é mais enxuta de que em eleição passada. Então, vai ser um desafio, tenho certeza. E, sobretudo, a questão do financiamento das campanhas. A grande pergunta dos dirigentes partidários é de onde virá, de fato, como vamos fazer para arrumar dinheiro. Vocês já acharam a resposta para essa indagação? Além do fundo partidário, e aí os partidos que economizaram dinheiro ao longo do ano vão ter um pouco de condição, é a doação feita pelas pessoas físicas. E com crise, com dificuldade de desemprego, as pessoas vão estar dispostas a doar. As doações podem ser de R$ 1, de R$ 10. Eu vou promover esse processo na minha campanha. As pessoas que acreditam no meu trabalho, quiserem doar R$ 1, R$ 10, R$ 15, R$ 20, cada um doa o que quer. E com o pouquinho que cada um vai ajudar, a gente vai fazer a nossa campanha. A minha campanha de 2012 gastou R$ 6,9 milhões. Foi a que menos gastou. A campanha do atual prefeito gastou R$ 67 milhões. De onde veio todo esse dinheiro? Esse é o questionamento. Esse é o questionamento que eu faço. Então, as campanhas mais baratas serão mais sadias e a gente vai ter mais respeito pela população. Eu observo que é a segunda vez que você faz aí uma referência negativa a Fernando Haddad. É Haddad que pode tirar votos de Celso Mussomano? Mais do que Marta ou Dória? Não, de jeito nenhum. É que na eleição de 2012 ele não foi correto. Porque eu, durante a eleição toda, não ataquei absolutamente ninguém. E a mentira, na verdade, tem perna curta. E isso a gente viu ao longo do tempo. Então, é o recado que eu deixo para os ataques que ele fez à minha pessoa. Logo eu que defendo o consumidor, jamais aumentaria a passagem do ônibus. Agora, Mussomano, tem uma situação que eu imagino que gere alguma ansiedade aos seus aliados e a você próprio. É a ação penal que está no Supremo. Você já foi condenado em primeira instância. Como foi eleito deputado, tem foro privilegiado. Essa ação está no Supremo. E ela deve ser julgada agora no começo de agosto. E isso será definitivo para a manutenção ou não da sua candidatura. Você continua não temendo que haja uma condenação, como já afirmou? Eu estou muito tranquilo. Porque quando a gente sabe da inocência da gente, a gente não tem dificuldade nenhuma. Além disso, o processo que corre contra mim, como já foi colocado aqui antes da nossa entrevista, diz respeito a eu ter usado uma funcionária minha para trabalhar, uma funcionária da Câmara, ou seja, uma assessora para trabalhar na minha produtora. E isso nunca aconteceu. O que existia na época era o seguinte. Não existia, na década de 90, e isso só foi corrigido em 2001, não existia verba para locação de imóvel nos estados. Então, isso aconteceu comigo. Aconteceu com os 513 deputados. Todos os deputados tinham seus assessores nas projeções privadas. Então, quem era advogado estava no escritório de advocacia, quem era médico estava no consultório no hospital, quem era engenheiro na empresa de engenharia, quem era empresário na empresa própria, e como eu trabalho com televisão, estava na minha produtora. Eu cedi gratuitamente o espaço para todos, não era um, todos os meus funcionários. Esse espaço era para atendimento à defesa do consumidor. E isso que foi feito ao longo do tempo, está provado nos autos do processo. Mas tem contra você um parecer. Está provado, o Ministério Público faz o trabalho dele, tem que fazer. Mas está provado nos autos do processo, 1.700, mais de 1.700 atendimentos feitos por ela. Há pessoas que me procuraram com problemas de direito do consumidor, não para fazer um programa de televisão. Mas esse parecer assinado pelo Procurador-Geral da República, pedindo a sua condenação, pode ser um peso... Mas o Ministério Público só faz isso. Pode ser um peso desfavorável à sua causa. Agora, eu te pergunto, quando que o Ministério Público não pede a condenação? Sempre pede a condenação. Esse é o papel do Ministério Público. E o papel da defesa é de defender. Cada um tem o seu papel na sociedade. Mas eu estou muito tranquilo de que sou inocente, sei o que eu fiz. Existem mais de 116 casos análogos ao meu, no Congresso Nacional. Todos eles foram arquivados. Existe um caso parecidíssimo com o meu, que foi arquivado também. Eu estou consciente de que eu fiz da maneira certa. E se eu devolvi mais de um milhão de reais de verba de gabinete, que eu economizei ao longo desses últimos anos, iria desviar dois mil reais por mês? Dois mil reais por mês? Russomano, uma outra questão que é intrigante. Eu observo que os seus adversários têm feito críticas recíprocas bem ácidas. E o curioso é que eles não estão atacando o Celso Russomano. Então, a minha indagação é essa. Eles acreditam, não atacam você, porque acham que você vai ser condenado e, pela lei ficha limpa, não poderá ser candidato? Ou poupam o Celso Russomano, também acreditando que a sua candidatura vai repetir o fenômeno da eleição passada e querem o seu apoio no segundo turno. Como é que se entende o fato de eles estarem poupando o Celso Russomano nessa largada inicial? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não, porque ao longo de todos esses últimos 12 meses, eu tenho me mantido em primeiro lugar e não estão me poupando assim, do jeito que você está dizendo. Ah, mas não com aquela acidez entre eles. Eu tenho sido atacado através das redes sociais e de outros mecanismos que foram os mesmos usados na campanha passada. É claro que quem está em primeiro lugar vai ser sempre o mais atacado. Mas eu estou muito tranquilo. Ao longo de todos esses anos, trabalhei muito, cinco mandatos de deputado federal, experiência, estou preparado para governar a cidade de São Paulo e fazer um bom governo. E eu agradeço muito a sua entrevista. Obrigado. Esperamos recebê-lo. no debate e também numa outra oportunidade aqui no Jornal da Gazeta. Eu que te agradeço. Obrigada e boa noite. Obrigado, Maria Elida. Gamberini.